Olá Maltas! Sejam bem-vindos a mais um unboxing. Como estão a ver tenho um bocadinho mais de luxo. Ainda não é o setup ideal para unboxing. Isto também não vai ser um canal de unboxing. Vai ser sim um complemento para o nosso canal de carros. Em que eu vos trago alguns produtos que me vão enviando. Alguns que sejam interessantes para vos apresentar. Porque existem muita malta que quer que eu apresente produtos. Mas se eu não os achar interessantes eu não vou trazer. Pelo título vocês já devem estar mais ou menos a suspeitar. Digamos assim o que é que eu trago aqui. É uma coisa que vocês... É uma vertente de uma coisa que vocês me pedem muito. Que é para fazer vídeos de ginásio ou de suplementação. Não é coisa que eu tenho em mente. Muito porque não tenho conhecimento se calhar aprofundado. Porque isso engloba muitos riscos, lesões etc. E eu baseio-me em muitos vloggers estrangeiros. Brasileiros principalmente que fazem um excelente trabalho. E seria apenas uma cópia deles. Posso tentar sim vos trazer complementos ao ginásio. Que é por exemplo o que eu vos trago hoje. Que é uma marca de roupa que é a Great I Am. Tenho que pronunciar bem o meu inglês. Que vocês criticam logo. Para eu dizer por exemplo. Gearbest. Em vez de Gearbest. Mas eu sou Tuga. Atenção. Fala a Tuga. Continuando. Tenho o prazer de vos anunciar que a Great I Am. Contactou-me. Quis patrocinar aqui o nosso canal. Enviando-nos umas roupas. Para eu vos apresentar. Acordámos sempre que haja modelos novos. Modelos diferentes. Modelos bonitos. Eu trazer aqui de vez em quando. Um ou outro unboxing deste tipo de material de ginásio. Digamos assim. Vamos esperar que apareçam mais. Eu não sou um gajo. Digamos. Pro em ginásio. Vocês pedem vídeos desse tipo. Se eu conseguir trazer complementos destes. Eu vou vos trazer. Mas sem mais conversa. Eu ainda nem sequer abri. Não sei o que é que está aqui. O que é que eles me mandavam. Embora eles tiverem aqui uma cuequinha em poder rosa. Vai ser um problema. Vamos ver o que é que está aqui. Não há mais nada. Tato vazio. Vamos abrir. Para ver se vocês gostam destes modelos. Primeiro modelo. É uma blusa. Uma suete. Manga comprida. Não sei se vocês gostam do número 10. Modesta do número 10. A marca. E o símbolo deles. É uma suete. Manga comprida. Vamos aqui ao segundo modelo. Que eles nos enviaram. Esta é uma vertente mais. Tipo de estilo estilo de futebol americano. Outra sim. É um design mais à futebol americano. Uma manga-cava. também muito louca esta vez é uma t-shirt uma t-shirt simples sendo uma marca de ginásio ou com roupa mais para ginásio ou roupa desportiva eles também estão a lançar uma linha mais casual mais um modelo espero que curtam salientar que todos estes modelos estão à venda no site deles que eu vou deixar na descrição se vocês curtirem de algum modelo ou para vocês ou para oferecer a alguém eles agora estão com uma promoção com vários produtos com 25%, 30%, 40% de desconto é um porque eles vão receber o stock novo, o material novo e como tal é uma boa altura para quem quiser comprar a roupa desportiva para oferecer ou para vocês ou para oferecer é uma boa altura para fazerem comprinhas e ao último modelo mais uma suete bem loucas bem loucas malta foi isto mais um patrocinador vou deixar na descrição os links da página do facebook deles e do website se curtiram destes modelos passem por lá tenham muitos mais modelos sempre na vertente de ginásio treino e agora com mais recentemente uma versão mais casual homem, mulher, criança tenham por lá tudo espero que tenham curtido fiquem bem gás e não podia ir embora sem experimentar um ou outro modelo eu não estou assim muito dentro das minhas melhores formas porque eu tive de férias e férias é gelados tortas bolinhos fritos mas olhem podem ver mais ou menos como é que fica um ou outro modelo fiquem bem malta